Sabes tu quem te ama, sabes quem te criou, é o Senhor, Deus herdeno, Deus presente, o grande eu sou. E se as vezes me ente só em pão, vou viver no Pai e vem, creio que Deus te ama, eu canto a mim. Sabes tu quem te ama, sabes quem te criou. É o Senhor que te espera, tua voz já te chamou, para brindar para as dúvidas, soluções do Ele tem. Creio que Deus te ama, eu te amo também. Sabes tu quem te ama, não terei desfazão, Ele quer tua vida, para Deus a tua mão. Creio que Deus te ama, creio que Deus te ama. Eu te amo também. Eu te amo também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto